Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Corrimento Amarelo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Futuras mamães e tentantes, faça você mesmo porta maternidade e enfeite de porta. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas, mais um Diário das Grávidas. Um diário de gravidez onde você, tentante e gestante, quer saber tudo sobre a maternidade. Hoje nós vamos falar sobre a endometriose e mioma e outros fatores. A endometriose é caracterizada pelo crescimento do tecido do endométrio fora do útero, que pode provocar a rosa vermelha em abundante, dor intensa e a formação de coágulos. Esta doença, apesar de ser mais frequente em mulheres entre os 30 e os 40 anos, pode surgir em qualquer idade. Agora, deve-se consultar o ginecologista para fazer exames como ultrassom transvaginal ou análise de sangue e confirmar o diagnóstico. Iniciando o tratamento que, normalmente, depende do desejo da mulher engravidar, podendo ser feito com o uso de remédio, hormônio ou cirurgia. O mioma é um tumor benigno na parede interna do útero, que geralmente causa sintomas como dor no útero, rosa vermelha em abundante, com formação de coágulo e sangramento fora do período menstrual. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho miomas, muitos, muitos miomas. Não dentro do outro, fora, assim, na parede, que é mural. Então, é assim, eu tenho as minhas regras que vêm normais, tá? Às vezes, vem escura, às vezes, vem com pedaço, mas é pouco. Ou, às vezes, vem abundante, às vezes, só vem um pouquinho só. Então, quer dizer, eu tenho muitas, muitas dores. Dores mesmo de ficar de cama, de ficar, assim, caída mesmo na cama, sabe? É isso que eu tenho. O importante é consultar o ginecologista para fazer o ultrassom pélvico e confirmar a presença de mioma. O tratamento pode ser feito com remédio, cirurgia para retirada do mioma ou embolização do mioma. A anemia ferropriva pode ser uma das causas da rosa vermelha com pedaços, pois a deficiência em ferro pode alterar a coagulação do sangue, levando ao surgimento de coágulos na rosa vermelha. E é aconselhado consultar o clínico geral para pedir um exame de sangue e confirmar a presença de anemia. Quando confirmada, a anemia pode ser tratada com um suplemento de ferro recitado pelo médico e a ingestão de alimentos ricos em ferro, como lentilha, salsa, feijão, carne. Outras doenças do endométrio, como hiperplasia endometrial, que é o crescimento excessivo do endométrio, ou polipose, que é a formação de pólipos do S no endométrio, pode provocar a rosa vermelha com pedaços devido ao crescimento do útero. E deve-se consultar o ginecologista para identificar o problema correto. O tratamento pode ser feito com curetagem de tecido do endométrio ou com o uso de progesterona sobre isso. A eficiência de vitaminas e minerais que regulam a formação de coágulo com a deficiência de vitamina C ou K, altera a coagulação do sangue, causando a formação de coágulo na menstruação. Neste caso, é importante aumentar a ingestão como espinafres, laranja, morango, brócolis ou cenoura, que é muito bom para isso.